Gurizada, chegamos aqui em Jequié. Sejam bem-vindos. Aí, Baitolinha. Assustou, foi? Assustou, né? Já, já a gente volta a conversar. Ele tá demaiszão hoje, vovôzinho. Você tá muito claro, já falei, ó. Ele é o Líbero. Claro, claro, claro e cabelo claro. Não, tem que ter um contraste aí. Aí, gurizada, ó. Nós estamos já saindo pro almoço. Fala aí. O que foi? Te acordei? A galera tá falando, tá assistindo os seus vídeos lá no meu vlog? Mandaram o meu direct lá. O cara falou, porra, vejo seus vídeos através do canal do Xande. Ah, moleque. Você viu só? Olha ele. Mas tá todo manchado, cara. Que que é isso aí, bicho? Isso aqui é creatina. Você tomou agora? Eu tomei, né? Não tenho os músculos. Ah, tô vendo. Manchou os músculos, parece. O que que cê fala? Pronto. Vamos almoçar, turma. Já voltamos. Fala comigo. Alô, alô, gurizada. Vai logo, Baitula. Aparece aí. Surpresa, motherfucker. Você dormiu também, cara? Cara, eu fiquei vendo o vídeo, não dormindo, fez porra. Sem querer, velho. Eu deitei ali e falei, Gil, vou dar um minutinho. Cara, que coisa séria, velho. Estamos tão cansados, tão cansados de se translado, cara, que não dá força pra fazer nada, cara. Você fala alguma coisa, explica aqui pra turma, cara. Eles estão cansados, não conseguem fazer nada. Um é 16 horas, o outro é 7 horas, o outro é 20 horas. Que que é isso, cara? Você vai aonde essa hora? Tomar um café. Ainda não saiu, não ficou pronto ainda. Eu vim te convidar pra tomar café. Vamos. Deixa de ser mentiroso, vagabundo. Você nem ia me chamar coisa nenhuma. Que isso, eu vim te chamar, cara. Manda um beijo, um abraço pra sua esposa e seu filho que estão te assistindo nesse momento. Beijo, Patrícia. Ai, o editor, joga um anjinho nele, ó. Muito engajamento. Se joga, patrinho. Saímos pra tomar um cafezinho. O que que aconteceu? Vamos jantar. Não é não? Você tá acabado, né? É o Matheus? Tocando com a oficina. Foda, Matheus é foda. Gleiceira, viemos tomar um café e já vamos jantar. Pois é. Tá bom. Pra garantir, né? Porque diz que o camarim não vai estar daquele jeitão hoje. Pelo menos... A gente come arrozinho, feijãozinho. É, comidinha, né? Já tamo todos golepados, viajando tudo daquele jeito. Se comer mal, ele lascou. Aí não aguenta. Né? Vamos embora. Vamos comer. Olha aí, ó. Chegou ele. Tá aqui a chave. Pé inchado. Ah! A sua língua também. Eita! Tá aqui, ó. Pé inchados. Essa língua. De nem... Quem vai ver nós lá em Maceió? A Rodriga. Ah, ele vai estar lá? A bandida. Ele e a Milusas. Pronto, turma. Tamo aqui já na saideira pro show. Chegando lá, a gente troca essa ideia. Continuamos aqui nesse... Corre nordestino. Ô, gurizada, cheguei aqui já no local do show. Vim assistir um pouquinho Amado Batista. Amado Batista ou Amado Batista? Amado Batista. Amado é você. É top demais, cara. Eu fico doido. Ó, mano. Eu vou falar um negócio pra vocês. A gente chega aqui, ó. Pelo menos um energético ele conseguiu. Cara, eu já tô cansado. Você também já. Pelo amor de Deus, cara. Um energético, graças a Deus. Ah, mas você tá atrás de mim deite cedo com a do energético. É, ué. A diária não chegou, não? Eu tô dormindo, dormindo em pé. A diária não chegou, não? É porque você tá dormindo lá embaixo, vagabundo. Ah, não. Só uma coisa pra você ver aqui. Não diferença. Eu vou dormir lá embaixo agora, na rua. Você deita assim, ó. É, não é jeito. Ela vem com o nosso, não. Mas a poltrona é mais larga, né? Não sei. Ah, na verdade, eu não consegui dormir, não. Não? Pois é filé, né? Mas as poltronas não é igual o nosso. Obrigado pelo energético, tá? Nossa, é pancada. É, o nosso é? O nosso é diferenciado, amigo. É outro nível. Hein? Obrigado pelo energético, pelo menos, tá? Tamo junto. Que não vai te fazer falta, tá bom? Não, não. Mais um escutador aí. Mais um bacana. Aí, ó. Tamo aí no local. Estamos em Clube de São João. Valeu. Tamo junto, bebê. Curitada, já tamo aqui, já. Já no palco. E, cara, tá muito cheio. Eu gosto do energético, eu disse, cara, eu tô de jeta. Olha só isso. Olha só isso, cara. O tanto de gente. Eu organizei tudo aqui. Então, bora pro show. Olhem bem pra esse percussionista tocando. Eu tava só de olho. Parabéns, eu que te ensinei. 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 Pse ensinai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É nóis. Tchau, tchau. 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 Eu vi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. Tchau, 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 Fala aí, cara. Tchau, tchau. Vim na lua, vim ficar pissuído Mais que nunca Fala alguma coisa aí, tanga froncha Mais que nunca Vocês estavam no KM ali, Espeto? Aquele lugar maravilhoso Fomos Espetinho agora, fazer o show E descansar, que é folga, né? Isso, folga, dormir, né? Vamos dar descansado esses dois dias Pra recuperar, né? Essa semana de show aí, tem que dar uma recuperada Deitar no quarto, ficar quieto O ônibus não foi muito confortável Então vamos pegar dois dias de cama agora Tá descansadinha, né? A equipe tá precisando E o nosso produtor aqui, Curumim? Tô zero Morizada, já chegamos aqui já no camarim Olha o Tocuvéi aqui, ó Olha o Tocuvéi, tá tomando o que agora? Café Ah, cafezinho A gente não tá bebendo mais não? Daqui a pouco Ah, daqui a pouco? Dá sim Estou aqui, ó Aí, ó Hoje teve aí, ó Comida, pizza, bolo, tudo Então por aqui Agora é só esperar a gente vir lá no palco pra organizar Ainda tá tendo banda Vou lá dar uma prestigiada na galera Já estamos na área para o show de hoje Aqui em Aracaju, Sergipe É nóis, ó Curizada, Curizada Chegamos aqui no palco já, beleza? Cara, que barulheira, mano Mas beleza Assistam aí os trechinhos de show Olha como tá foda aqui, ó Tá muito cheio, galera Mas muito cheio mesmo Assistam os trechinhos do show aí Que o Luiz vai mandar É nóis Vai dar emoção Fala, brilho, corró Just ride one time for your mind Just ride one time for your mind É, Curizada O de hoje foi, não foi? Mais um, hein? O último agora Dois dentantes de descanso Bora A gente volta a conversar lá no hotel, beleza? É nóis Aqui foi top Hoje foi arregaçar tudo Cuida, depois a gente conversa Pronto, Curizada Chegamos aqui no hotel Não, daí vocês nem sabem O Luiz, daquele jeito, né? Ficou lá Aí tivemos que trazer as coisas dele aqui Eu vim fugindo, né? Porque eu fui lá dar uma olhadinha na banda Pela frente Mas aí, nossa Ficou uma bagunça, né? Aí eu falei, quer saber? Eu vou ali Entrei na van e vim embora pro hotel Aí vim com o vovô aqui no quarto do vovô Que o vovô e o Luiz ficam juntos Aí, deixa eu virar aqui a câmera Olha lá o vovô Ótimo, gente Trouxe aquela mala amarela do Luiz ali E a mochila dele ali Esse vagabundo sem vergonha Vou dizer pra vocês Cara, por isso que eu amo vim pra turnê do Nordeste Sério, eu gosto daqui A gente passa trabalho Vou dizer pra vocês Passa muito trabalho Mas, cara É muito sensacional O povo daqui Bom, eu vou fazer um vídeo depois Lá no meu Instagram Bota o meu Instagram aqui E vou deixar como destaque até Falando sobre a turnê e o povo daqui Cara, eu sou tão bem recebido aqui por todo mundo Que eu tenho o prazer de vir aqui pra turnê do Nordeste Desde que eu vim a primeira vez em 2018 com o Gustavo Lima Todas as vezes que eu venho, cara Cada vez é melhor Mais amigos que eu encontro Bandas sensacionais Sai fora, velho Bandas sensacionais Músicos, cara Muito músico, bom É muito legal, velho E... Mas é isso A gente vai ficando por aqui No vídeo de hoje Quero agradecer meus patrocinadores mais uma vez Cara, porque tá fazendo muita diferença Ter vocês aqui comigo Arroba clubodapercussão.com.br E pra comprar lá Tem o meu cupom Que dá uma moral pra nós aqui Dá uma fortalecida aqui no canal É XAND5, beleza? E agora com o novo patrocinador da New Groove Que é de percussão Umas percussões top Que uma galera Tipo Carlinhos Brau é patrocinado Cara, pô, Carlinhos Brau, né? Entre outros grandes nomes da música E são percussionistas incríveis Que fazem parte dessa marca E hoje eu também estou fazendo parte Que é a New Groove Percussão E a gente também tem um cuponzão lá pra vocês Que estão a fim de comprar Precisa comprar conga, macurinha, timbao, sul Tudo É só entrar lá, beleza? Então New Groove é www.newgroove.com.br E o meu cupom é XAND10 Beleza? Sonotec, Norton E Zeus Brasil mais uma vez Sempre me acompanhando Assim, há muito tempo Eu só tenho a agradecer a eles Fechou? O que você quer falar, pô? Eu queria agradecer os meus patrocinadores também Ferrari Queria agradecer a Marua Que tá sempre patrocinando É, gostei É, Louis Vuitton Mas vai cagar Sai fora Não, vou te falar, viu gente Mas é isso Vamos ficando por aqui nesse videão E a gente vai seguindo Nessa turnê do Nordeste Aqui pra vocês Nessa turnê em especial Aqui no canal Fechou? Então é nóis Até o próximo vídeo Falou Fui Tchau 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 Tchau